Você sabia que é possível vender qualquer produto dentro da Amazon sem ser nenhum dos vendedores? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui nesse nosso tutorial. Aqui ó, como você pode ver, eu já estou nesse site. É o site de afiliados da Amazon, é um programa de marketing de afiliados da Amazon, ao qual é muito simples, você vai precisar se cadastrar dentro da plataforma e dentro da plataforma você vai já receber um próprio link de diversos produtos. Você em cada aba dos produtos vai ter um link específico e aí basta você copiar aquele link e enviar para a pessoa que você quer divulgar. Aqui ó, como você pode ver, tem um pouquinho mais. Eu vou estar até deixando o link desse site aqui na descrição para você poder acessar ele e depois fazer o seu cadastro. Eu vou acessar aqui agora o meu login para mostrar para vocês. Aqui no caso já estou dentro da minha plataforma de afiliação. Como você pode ver, aqui são os cliques que tem dentro dos links que eu já divulgo aí na internet e aqui dentro tem um relatório mais completo, ao qual você consegue ver os ganhos que você tem dentro da plataforma. E aqui eu vou mudar para um período personalizado, vou escolher a opção desse ano para você ver. E aqui aparece, eu botei esse ano e apliquei o filtro. Eu já ganhei R$62,80 somente utilizando a Amazon. Em detalhe, não precisei vender nenhum tipo de produto. E aqui ele já te dá um relatório um pouco mais detalhado. Total de produtos pedidos, três demais pedidos. E aqui ele te dá quantos cliques que você teve nesse dia. E assim vai sucessivamente nas outras linhas aqui embaixo, como você pode ver. E aí no caso eu já tive aqui uma venda total de R$569 e tive aí um ganho de R$62. Ou seja, eu não sou nenhum vendedor dentro da plataforma, somente divulgo os links que tem dentro da Amazon. E aí você ganha a comissão pela venda desses produtos. E aí quando você já é um afiliado da plataforma, quando você acessa qualquer tipo de produto da Amazon, vai abrir isso aqui para você. Vou mostrar aqui para vocês agora acessando qualquer produto da Amazon para você ver como é que fica. E aí basta você clicar para você conseguir obter o link e divulgar para os seus amigos. Vou acessar aqui agora um produto da Amazon para você ver como é. Bom, escolhi aqui, como você pode ver, a cadeira da Gamer. Aqui no meu caso tem esse aplicativo aqui que eu utilizo que está tampando a visão, mas você vai ter acesso à URL tranquilamente. É só você clicar nessa parte que aí vai aparecer isso aqui para você. E aí você vem e simplesmente copia esse link, vou colar agora numa nova aba, para você ver que vai aparecer esse mesmo produto. Aqui como você pode ver, já estou numa aba anônima e vou e colo aquele produto que a gente selecionou, no caso aquela URL. Ou seja, você divulga essa URL para o seu amigo, para qualquer pessoa, que aí ele comprando através dessa URL, independentemente se ele compra aquela cadeira ou outro tipo de produto, você irá receber a comissão. E aí no caso eu vou apertar aqui o Enter para você ver que vai ser aquela mesma cadeira que a gente estava selecionando. E aí quando a pessoa comprar, você vai ser comissionado pela venda desse produto. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me dividindo por hoje e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?